Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu estou muito contento de estar aqui para apresentar para vocês uma receita de gâteau breton ao mirtilo. Bom, a gente para fazer o gâteau breton vai fazer um sablé breton e uma confiture de mirtilo. Para o sablé breton a gente vai utilizar farina de trigo, manteiga, yema de ovo, açúcar, sal e fermento químico. E para fazer a confiture vamos utilizar mirtilos, açúcar, pectina e uma fava de baunil. Bom, eu vou bater as gemas junto com açúcar. Vou blanquear bem, rapidamente. Não vou deixar em nenhum momento a yema em contacto com açúcar sem mexer, porque senão o açúcar vai cozinhar a yema e vai criar grumos pequenos que não vou conseguir retirar. Então no momento que eu misturo açúcar e yema em contacto, começo a bater até ficar o mais claro possível. En este momento que eu tenho a yema bem batida com açúcar, eu vou incorporar aos poucos a minha manteiga. E vou continuar batendo. E continuo misturando, incorporando. E aqui tem uma pasta bem cremosa, bem homogênea. Em este momento a gente vai incorporar a jaspa de limão com um ralador de sets, de jaspa, um ralador que ele chira somente a pele, ok? Vou misturar bem e vou, logo, vou incorporar a farina, fermento químico e o sal. Vamos a peneirar a farina. Sempre peneiramos. Sal, fermento químico e vou começar a misturar. Ela é uma massa que, como podem ver, leva uma quantidade importante de fermento químico. Então é uma massa que vai ficar fofa, mas como uma farofa, né? Uma massa bem típica lá na Bretaña. Pouco comum aqui no Brasil. A massa já incorporou toda a farina. Então, eu vou colocar a massa na minha bancada. E vou fazer um fraçage. O que é um fraçage? É uma técnica que utilizamos na pateceria. Em todas as massas, pate sablé, pate brisé, pate sucré, para nos certificar que não haja ficado com grumos de farina ou manteiga. Então, com a palma da mão, eu vou esticar bem fininho para frente. E além de me certificar que a massa vai ficar sem grumos, eu vou homogenizar a massa sem amassar. Porque todas estas massas a gente não amassa, não desenvolve glúten. Ok? Então, é muito importante com esta técnica terminar a mistura. Ela homogeniza. Minha massa já ficou 100% homogenizada. Agora vou colocar ela entre duas folhas de papel manteiga. Vou abrir a 5 milímetros de espessura e vou colocar na geladera. A reposar, a enfriar, para já começar a cortar e modelar meguaro. Vou pegar a minha massa, colocar sobre uma folha de papel manteiga. Vou abrir com as mãos um rectángulo. E vou colocar outra folha de papel manteiga. E já vou abrir mais ou menos a uma espessura de 5 milímetros. Coloco sobre uma bandeira e levo a frio uma hora, mais ou menos, antes de cortar ela. Bom, enquanto eu tenho a massa enfriando, eu vou começar com a confitão de murchilo. Vou colocar os murchilos na panela. A metade do açúcar. A fava de baunilha, né? A gente abre no meio. Con uma faquinha office, para a gente tirar bem o sabor dela, o recheio que tem. E coloco a fava também para infusionar, para retirar todo o sabor. E a confitura eu vou deixar cozinando aí por uns 20, 25 minutos, ok? Mas quando ele chega a 10 minutos, que comece a ferver, a gente vai incorporar a segunda parte de açúcar misturada com a pectina, ok? Sempre mistura a pectina em uma parte de açúcar, para que ela não contacte com algum líquido ou humedade, ela não forme grumos, ok? Vou tirar minha massa fria. Vou cortar um disco. E vou cortar umas barras de um centímetro de largura para colocar acima do disco e fazer a parede da torta, ok? Então, aproveito que a massa está fria. Com a parte que não tem fio na faca, para não cortar a folha de papel, nem marcar a bandeja, eu corto a massa. Aqui tenho minhas duas minhas duas barras de um centímetro e meio. Vou pegar ela e vou levar aqui no aro, na parte interior, suavemente, e vou afonsar. Afonsar é modelar, seria traduzón. Vou modelar a barra dentro do aro e sobre a massa, fazendo uma leve pressão para não deformá-la. Agora vou adispor o restante. Vou levar na geladeira até eu ter minha confitura bem fria para rechear. com o resto da massa eu vou cortar outro disco para cobrir o gato bretão. E vou deixar na geladeira até minha confitura estar finalizada. aqui minha confitura já está fervendo. Já tem uns 3, 4 minutos fervendo. Então, neste momento, eu vou tirar a fava de baunilha que ela já infusionou bem. A fava de baunilha eu guardo, né? Depois lavo com água, eu posso aromatizar um açúcar, posso fazer pó para utilizar em massas, etc. Bom, neste momento, eu vou incorporar o resto da açúcar com a pectina. e vou mexer bem. Vou deixar cocinar por mais 15, 20 minutos até obter a textura que eu desejo, né? Para o recheio. E aí vou colocar a enfriar em uma grade fininha com film em contacto e no congelador para que enfríe rápido e poder terminar meu gato. E aí Eu vou retirar minha confitura, ela já está pronta, ficou bem reducida, a pectina fez efecto, então eu vou retirar ela aqui. Vou deixar ela bem regular, no bowl, para que enfríe rapidamente, coloco um plástico o filme em contacto, para que não chegue a humedade, não chegue a água, e vou levar no congelador, por uns 30 minutos. Aqui tenho minha confitura fria, agora vou pegar um saco de confeitar, vou rechear o saco de confeitar e vou começar com a montagem do gato bretão. Abro bem meu saco de confeitar, vou colocar a confitura, vou cortar a punta do saco de confeitar. Aqui tenho a massa bretona no aro de 22, como tínhamos falado, todo disco cortado já, com o mesmo aro para cubrir, então aqui com a confitura eu vou rechear meu gato bretão. Perseguem que a textura é uma textura bem grossa, tenho que deixar cozinhar bem e a pectina vai ajudar a essa textura, então aqui não vou ter inconveniente modelar quando eu cubro com a tampa. É muito importante a textura que não fique muito mole, muito líquida. Ok, vou dispor a tampa. Em nenhum momento estou usando ovo ou água para colar as massas porque as massas são muito húmedas e mesmo no cocimento elas vão fechar bem, vão colar bem. Então não se preocupem com essa situação. Fechando vou levar novamente ao frio, uns 20 minutos. E nesse momento eu vou quebrar um ovo, colocar uma pequena de sal para pintar por cima. E fazer a marcação com um garfo, que é uma marcação tradicional, né? Nos biscoi bretão, sablé bretão, galete bretão, que tem lá na França. Bom, vou quebrar um ovo. Colocar uma pequena de sal que vai ajudar a cortar. Vou misturar bem. Aqui tem o meu gato bretão. Ele já está bem frio. Vou pintar ele com a pintura que preparei de ovo. Com um garfo de coquetel ou um garfo de sobremesa que não seja muito grande, vou fazer a marcação que caracteriza esses biscoi, gato, lá na Bretanha, né? Eu posso fazer uma marcação recta, recta e quadricular, né? Ou em movimento. Tem várias opções, né? Hoje eu decidi fazer o movimento, a marcação. Eu dou um pouco de profundidade e sempre vou marcar depois de pintar. Se eu marcar antes de pintar, depois a pintura vai cobrir a marcação e vai ficar completamente liso, ok? Vou virar e fazer a mesma marcação ao contrário. Vamos lá. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Agora é só colocar no forno a 180 grados por 25 minutos. Ela vai crescer um pouco, né? Porque ela tem fermento químico e vai dourar bem, vai ficar um cor caramelizado. 25 minutos a 180 grados. Passados 25 minutos, vou tirar minha torta ao meu gâteau bretão. Vou deixar enfriar por uma hora antes de desmoldar, ok? Vou trocar de bandeja, deixar em uma grelha para ela enfriar mais rápido. Minha torta já está fria, então eu pego uma faca office, uma faca pequena, que não tenha serra, né? Que se alisa. E vou começar a introduzir ela aos poucos e ir girando. Sempre com o fio, fazendo força para o aro, para eu não estragar a borda da torta, perdão. Quando eu completo uma volta, enfio mais até o fundo, até chegar à tábua, né? Muito cuidado. Eu tiro o aro. Ela normalmente é servida ou vendida deste jeito. Ou a gente pode fazer diferentes tipos de decorações, mas não tem muito a acrescentar. A decoração já está aqui. Mas eu gosto de fazer uma decoração com açúcar de confeteiro. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou dispor um disco menor sobre o meu gato. Centralizar bem ele. Uma peneira bem fininha. E açúcar de confeteiro. Aqui o gato bretão. O gato bretão foi criado por um chef na França em 1863. Ele foi apresentado em uma grande exposição em París. O chef era um chef suizo, casado com uma mulher francesa em Port-Louis. Então, ele criou esse gato e apresentou em uma exposição em Paris. E de aí que vem ele com sua fama até hoje, né? É um gato muito bom, muito gostoso. E espero que gostem da receita e que disfrutem ele. Bom apetite, bem-vindo ao Mundo Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o nosso chef ensinará uma deliciosa receita. Não perca. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto